Olá, hoje eu vou falar sobre um tema que possivelmente você já deve ter ouvido falar e talvez não tenha nem noção do que significa, que são os intervalos musicais. É muito simples, não é nada complicado entender o que é intervalo musical. Simplesmente é a distância entre uma nota e outra, tá? Vamos pegar aqui na prática agora. Aqui temos a nota Dó, certo? Do Dó até o Ré, a gente tem um intervalo, ou seja, uma distância. E a gente vai contar quantos tons tem aqui nesse intervalo. Se tu não sabe ainda a diferença entre tom e semitom, eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eu falo sobre isso, se você ainda não assistiu. Bom, temos um tom aqui até o Ré. Então, nós temos aqui o intervalo de um tom, certo? Agora, do Dó até o Mi, nós temos um intervalo um pouquinho maior. O intervalo é de dois tons, ou de terça. O Mi é a terceira nota da escala do Dó, então a gente pode chamar também intervalo de terça. Um, dois, três. Um intervalo. O Fá. Um intervalo de quarta. O Sol. É o intervalo de quinta. E aqui um outro bem interessante, que é o intervalo de sexta. Que é muito utilizado esse dueto, né? De sexta. E aqui temos o intervalo de sétima. E oitava. Que seria a mesma nota aqui, né? Uma oitava acima. Então, essa é a definição de intervalo. Você precisa acostumar o teu ouvido, treinar o teu ouvido a escutar, ouvir um som e definir que intervalo é aquele. Somos ensinados desde criança a identificar os intervalos entre um ponto e outro visualmente. Isso é fácil, né? Você pega um ponto X e um ponto Y e você sabe que distância existe entre um ponto e outro. Digamos que um metro seja a distância. Então, você mediu aquele determinado intervalo. Mas visualmente. Na música, a gente precisa praticar o ouvido para definir o intervalo entre os sons. Isso é muito importante. Procura ouvir as músicas agora e os sons e tentar definir qual intervalo está sendo feito. Por exemplo. Quando você escutar esse tipo de som, você tem que definir que esse é o intervalo de terça. Aí, quando você for tirar uma música ou tentar descobrir algum arranjo, você vai ouvir aquilo ali e vai definir. Essa parte é tocada em terças. Aí, fica mais fácil para você estar assimilando aquela melodia. O intervalo de terça, de quartas, de sexta e de oitava. São muito importantes e bastante utilizados aí nas músicas mais populares. Certo? Se ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou estar deixando também aqui o link de um grupo meu do WhatsApp. Que você pode estar fazendo parte e recebendo dicas diárias sobre acordeon. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.